Na manhã desta sexta-feira, o pré-candidato ao governo do estado do Piauí pela oposição visitou o centro de artesanato em Teresina. Silvio Mendes uniu o útil ao agradável. Fez compras, cumprimentou amigos e, claro, aproveitou para fazer política. A dona Chiquinha trabalha com artesanato, principalmente artesanato em madeira, há mais de 40 anos. Então ela é craque nisso. Hoje reclama que os artesãos piauí estão abandonados, com muitas dificuldades. Não é só do Covid, que ficava sem trabalhar. É porque o turismo está muito difícil aqui, por várias razões. Silvio Mendes acaba de sair para uma próxima agenda, desta vez na região sudeste da capital. O pré-candidato falou com exclusividade à TV Antena 10. Rebateu críticas da base aliada de que não teria feito obras importantes para a capital, como, por exemplo, as galerias, e de que outras importantes construções só foram feitas porque teve ajuda do Partido dos Trabalhadores. Silvio Mendes diz que topa fazer uma comparação. Nós fizemos o HUT com dinheiro do Ministério da Saúde, governo Lula, e com dinheiro da Prefeitura de Terezinha. Do governo do Estado, do mesmo Elton Dias, que hoje é candidato mais uma vez, zero, nem um centavo. A Ponte de Estado, sim, teve. Teve a ajuda do governo federal, do governo Elton Dias, que ele se ofereceu porque nós tínhamos dinheiro para fazer. E, claro, do município. E, claro, do município.